Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olá, eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo. E hoje vamos falar de uma coisa entediante, de coisas entediantes, das speedruns mais chatas da história. Speedruns aí que não é tão divertido assim de assistir. E se você assistir talvez por muito tempo, eu acho que dá aquela enjoada bem braba, tá ligado? Pois é, existem speedruns de jogos e até técnicas para zerar alguns jogos que tornam elas mais chatas até do que você zerar em algumas outras categorias que o jogo possui. E eu vou falar dessas speedruns aqui, de speedruns aí que eu conheço e que eu acho chatas para um caramba. Vale lembrar aqui que não é porque a speedrun é chata, que o jogo em si é chato, é apenas a speedrun ou determinada categoria dessa speedrun. Beleza? Ah tá, alguns jogos aqui são chatos e são horríveis, né? Mas em geral não, em geral são jogos bons. Então vamos falar disso aqui antes de começar o vídeo. Dê seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. E minhas redes sociais aí estão na descrição, Facebook, Twitter e Instagram. Me sigam lá, muchachos, e vambora. A primeira speedrun aqui nós temos de Final Fantasy 6. E eu já mencionei sobre ela uma vez aqui. Ela dura em média de 36 minutos e é um tempo consideravelmente rápido. Rápido até demais para um Final Fantasy, né? Que são jogos extremamente longos. E no Final Fantasy 6, basicamente a speedrun com o principal bug para poder fazer ela em 36 minutos é um tédio enorme. Isso simples e unicamente por causa do bug que envolve prazerar essa speedrun. Alguns bugs em speedruns, como eu até mencionei aqui de Sekiro ou do próprio Mario, são bugs extremamente complicados de serem feitos. Embora eles quebrem parcialmente o jogo. Aqui não tanto. Não é um bug tão difícil. Isso é porque os caras descobriram um tempo atrás o bug que você consegue bugar e dar um overflow na memória do jogo. Isso simplesmente da forma que o jogo é programado, acontece esse bugzinho. E qual é o bug? Basicamente, se você morrer 52 vezes dentro do jogo, ele buga. Ou ele ativa cutscenes aleatórias, ou ele simplesmente frisa, congela o jogo totalmente. Ou se você manipular corretamente, ele chama a tela de fim de jogo. Bem parecido com a categoria de zero saída do Mario, porém, muito, mas tipo, muito entediante. Porque Mario, ainda que seja um bug difícil de fazer, a speedrun dele dura menos de um minuto, é muito rápido. Aqui são 36 minutos de um personagem se matando 52 vezes. Tudo que ele precisa chegar é naquele castelo inicial do jogo, fazer alguns rituazinhos ali pra manipular, né? E conseguir chamar certinho a tela final. E depois disso, você vai ver o personagem andando pra lá e pra cá, né? Entrando em cenas de batalha, falecendo. Andando pra lá e pra cá, entrando em cenas de batalha, falecendo. Eternamente, até dar 51 vezes e o jogo bugar. E chamar a tela de fim de jogo, que o jogo... Tipo, a tela de zeramento do jogo, né? Sim, é uma speedruns de 36 minutos. Que a maioria do tempo é você vendo o personagem andando pra cá e pra lá. É entediante demais. Ela é tão, assim, não famosa, tão... Tipo, a galera não gosta tanto. Que por mais que ela seja uma categoria de speedrun que é mais rápida de se zerar o Final Fantasy VI. A categoria sem bugs do Final Fantasy VI, que demora mais de 3 horas. Tem muito mais gente concorrendo e é mais famosa do que ela. Por causa dos motivos que eu citei, realmente é bem chato, bem maçante de se assistir por muito tempo. Outro jogo de speedrun que é meio chato de speedrun em si, porque o jogo é legalzinho. É o Geometry Dash, que é basicamente um jogo rítmico. Que você anda com objetos na tela, pulando, passando por plataformas na medida que a música vai tocando junto. Só que é um jogo que você não controla o movimento do personagem. Você basicamente controla os pulos do personagem, né? Alguns movimentos ou outros. Mas a velocidade em si você não controla. Então o jogo, ele é um jogo estático, eu poderia dizer. E toda a speedrun dele é basicamente a mesma. A não ser que o cara erre uma coisa ou outra, mas basicamente é a mesma. Mesmo nível de velocidade. E o que dá uma diferença de um pro outro é basicamente o tempo que ele mexe nos menus. Então é uma speedrun que você não tem muita variação, porque ela é muito linearzona, muito igual uma a outra. Mas você pode ver o recorde ali dos primeiros levels que tem dela. A diferença é pouquíssima, assim, dos primeiros colocados. É tudo muito parecido. Porque, tipo, não tem pra onde fugir essa speedrun. Não tem rota, não tem otimização, não tem nada. É uma speedrun, se você assiste depois de algumas cinco vezes, talvez você já enjoou. Porque você vai ver a mesma coisa sempre, sempre over and over again. Se você é um cara ali que pegou a época da internet discada e só podia fazer navegação pela internet. Seja jogar online ou qualquer outra coisa do tipo. Ou era nos fins de semana, ou a partir da meia-noite. Você não sabe o que é tédio. Porque você queria usar o computador pra fazer alguma coisa. Às vezes você nem tinha jogo lá, porque o seu computador antigasso não rodava. Mas você tinha o seu grande amigo, que era o Paint. Que você abria e ficava lá desenhando qualquer patifaria lá. E se distraía com aquilo ali. Pelo menos eu fazia isso muito quando era novo. Mas eu mal imaginava que isso poderia virar uma speedrun. Ou quase isso. Porque existe um jogo chamado Color a Dinosaur. Que basicamente é um Paint. Esse jogo aí, só que ele é do Nintendinho de 93. E que basicamente é um jogo de pintar dinossauros. Então tudo aqui que escarafarou essa speedrun é pegar um lápis de uma cor só mesmo. Porque é mais rápido. E sair pintando o dinossaurinho. Olha que legal. E aí tem categoria de 100%. De todas as cores. Tem que usar todas as cores. E os caras eram em 8 minutinhos. E varia um pouquinho o outro. Dependendo da velocidade do clique. Pra pintar o dinossauro. É. Se eu fosse The Wheel, eu ia falar. Mano, olha. Eu sou o primeiro colocado da speedrun de pintar dinossauro. Olha que moral. Olha que massa, velho. Pois é. Cookie Clicker. Pois é. Isso mesmo que você está vendo aí na tela. Cookie Clicker é um jogo extremamente complexo. Desenvolvido para os navegadores. Porque eu acredito que ele não roda no PS4. Porque é um jogo extremamente complexo e pesado. Eu acho que precisa de um computador com um bom processador. Esse jogo basicamente consiste em você clicar em biscoitinhos. Pois é. Só que ele não é só isso. Conforme você vai clicando nos biscoitinhos. O jogo vai, obviamente, né? Gerando mais biscoitos. E com esses biscoitos. Com essas vendas de biscoitos que você vai conseguindo. Você pode fazer upgrades. Olha que jogo completo. Tem upgrades e tudo. E aí comprando esses upgrades. Você vai vendendo mais cookies. Os cliques vão ficando melhores. Vai aumentando mais rápido. Né? E eis que surgiu a speedrun de um bilhão de biscoitinhos, ué. Por que não, né? Assim como a regra 34. Eu acho que deveria ter uma regra. Por que qualquer jogo existe, automaticamente tem uma speedrun dele. Muito provavelmente. E cookie kicker é isso. Basicamente você vai ver os caras clicando durante a speedrun toda. Que dura, dependendo da categoria, 6, 8 minutos. E você vai ver o cara fazendo isso. E clicando, fazendo um upgradezinho. Pra poder conseguir chegar a um milhão de biscoitinhos feitos no jogo. Essa é a meta. Essa é o limite da speedrun. Que meta incrível de vida. Esse jogo, ele ficou até bem popular. Porque meio que virou um meme, né? Uma, aquela speedrun meio meme de zoeira. Então, acaba sendo engraçado. Mas se você for olhar. É entediante. É chato, bacana. Você vai ver o cara apenas clicando o tempo inteiro, meu amigo. É. Tristeza. Tristeza de viver. Outro jogo bem entediante é o Ace Attorney. Esse jogo, ele é bem legal. Ele é um jogo bem diferente, né? Que é basicamente um jogo de que você tem que ouvir as testemunhas. Tem as cenas de crime, né? Você tem que investigar. E aí você vai ter todo ali o momento que você tem que defender. Ali o acusado. É um jogo com uma pegada diferente. Que ficou bem famoso até. Porém, ele segue uma estrutura de jogos de visual novel. Que é basicamente ler textos e interagir com o menu. Então, essa speedrun se torna entediante por causa disso. Porque ela não tem assim uma gameplay assim. Quem mexe mais rápido nos menus. Porque depois que você zera o jogo. Ou você conhece as coisas do jogo. Basicamente você já sabe o que você vai fazer. Onde você vai clicar. E o que você vai escolher de opção. E o jogo é basicamente isso. E diálogos. Então, o diálogos é simplesmente pular. E as opções ali nos menus. É saber o que fazer. E o que escolher. Então, se você for ver as speedruns desse jogo. Elas são muito idênticas no tempo. Uma da outra. Isso simplesmente. Quem ganha a farmá rápido. É quem mexe nos menus mais rápido. Quem avança os diálogos ali. Semi mais rápido. Tem mais rapidez e experiência com os menus. Então, acaba sendo uma speedrun chata de se assistir. Porque é basicamente pular texto. Pular texto. Mexer em menu. E é um jogo que a experiência maior dele. É basicamente você ter a leitura. Os casos. A investigação. E não uma gameplay específica. De movimentar a personagem. Então, acaba que a speedrun dela. Desse jogo aí. Vai na contramão. Do jogo. Que é legal. E ela fica chata e entediante de se assistir. Tanto que esse é um jogo não tão popular. Nas speedruns. E é muito pouca gente que faz. Por causa disso. Outro jogo aí. Que tem uma das speedruns mais rápidas. E ela dura 500 e poucos milésimos. Porque é um jogo de conting click. Que é o The Clue. E é um jogo meio no estilo detetive. Quem já brincou de detetive aí. Deve conhecer. Você tem que descobrir a vítima, né? Olhando o jogo. Basicamente é você iniciar o jogo. E torcer para as posições ali. Estarem certinhas. No cantinho da tela. Que apenas com um clique do mouse. O cara consegue finalizar o jogo, né? Então a speedruns basicamente consiste em você. Tentar ela várias vezes. Para a posição ali dos menus. Estarem no ponto certinho. Para apenas clicando direto. Você conseguir zerar da forma mais rápida possível. Então é uma speedruns que dura 500 milésimos. E o cara fica apenas repetindo. Para tentar clicar na posição certa. É isso a speedruns. Olha que vida feliz. E guys. Essas aqui são as piores speedruns que eu conheço. Aí se tiver algumas outras. Deixa aí nos comentários. E que quem sabe futuramente eu possa fazer até uma parte 2. Muito obrigado pela atenção de vocês. Grande beijo, grande abraço. Até o próximo vídeo. Beijo no popô. É nóis. E fui.